E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Por aqui tudo bem, tirando meu café que esfriou, tá tudo bem. Vamos pro vídeo de reação de hoje. Estamos no canal A Caixa Records e vamos fazer reação de um feat que chama Caosfera. Meu Deus, o nome já é intenso. É um feat entre Choice e Gil. A gente já viu um feat entre Choice e Gil e, se eu não me engano, tinha o Leandro também naquela música. Posso estar enganada, mas a gente já viu e foi muito, muito boa. Também teve Gil, feat Cante. Tu tem reação aqui no canal, tá? E play! Gosta! Vai ser intenso. Caraca! Meu Deus do! Tudo que gosta, tudo do nada pode mudar. Tudo que engana, tudo que mata, tudo do nada pode mudar. Tudo do nada pode mudar. Tudo do nada pode mudar. Devo me perder pra conhecer o que eu sei o melhor. É o que é isso? Melhor. Sei do meu dever, eu não vou me esquecer jamais. Pra romper o selo no meu subconsciente, eu quero ter entendimento, eu quero saber o que eu penso quando não estou me vendo. Ter noção do tempo que eu esqueço de mim mesmo. Eu paro no momento, contrariando minha mente, já reflito intensamente nesse mesmo pensamento. Lentamente modifico, intensifico o tratamento. Porque me conhecer é meu melhor medicamento. O tempo nunca falha, o tempo é tic-tac. Que o momento não pare, nós não temos uma pússola. Nada facilita, nada nos ajuda. Nós não temos culpa, nós não temos culpa. Verdades sejam vidas. Verdades esquecidas. Eu consigo ver os olhares no mar. E confundo, eu sei você, não vou mudar. Preso nessa esfera, vendo a caosfera girar. Preso nessa esfera, vendo o caos na esfera girar. Essa atmosfera é venda dessa biosfera. Que domina a caosfera, até o caos se ordenar. Ordem nesse tribunal. A justiça não é cega, segue o caos que faz o mundo todo mudar. Desordem nesse tribunal. Deus está vendado, obrigando o ser humano. A desomegar. Esqueça quem você é, porque quem você é. É o que te fizeram ser, é o que te fizeram crer. Essa é a ancora, isso eu vi agora. Hoje eu vou embora, embora eu queira ficar. Estourado em minha mente, no meu subconsciente. Todos esses paradigmas. Caosfera e seu sigilo me liberte. Em sigilo me permita respirar. Caosfera me permita respirar. Se chama o canal, é a porta. Mano, a causa ferocito para o mundo. Por todos esses anos, vivendo desse jeito insano. Magia do caos. Verdades sejam de dança. Verdades esquecidas. Olha que fofo! Eu consigo ver os olhares do mar. E o sul eu sei, vocês não vão mudar. Nossa, olha esse final. Vocês não vão mudar. Final. Pôde acelerar de novo, né? Cara, que doideira A primeira coisa que eu vou começar falando é o seguinte Esse aqui é o tipo de música que ou você vai adorar ou você vai odiar Não vai ter o meio termo aqui Porque é uma música muito intensa Então não tem como você dar uma relevada Ou você vai gostar ou você não vai, entendeu? Eu achei muito foda Insta do Gil, Choice, produção do áudio e vídeo foi Gil Quem acompanha sabe que ele faz tudo mesmo Esse som estará disponível em todas as plataformas digitais Fazendo parte da EP Caosfera Do EP Caosfera No dia 28 do 10 Olha lá, então teremos um EP do Gil Eu sempre que eu faço reação do Gil Eu sempre falo pra vocês e fico com a sensação que tem essa pegada rock'n'roll Agora acabou esse assunto porque já tá assinado embaixo Que é isso mesmo, acabou Velho, a produção musical é muito intensa É quase enlouquecedora No primeiro toque ali eu já falei Jesus amado É muito, muito intensa Mas ficou muito zica Primeiro, eu não sabia que o Choice E nem que o Gil Conseguiam cantar assim Porque esses gritos aí, velho Não é um negócio fácil de se fazer não, cara Eu não consigo nem perto disso Com a minha voz fina do jeito que é Mas não é um negócio fácil de fazer Eu não sabia que eles conseguiam fazer isso Ficou muito zica Ficou um bagulho muito rock'n'roll mesmo Aquela parte que acelera Me lembrou muito as músicas do Sistema Fadal Nossa, adorei E o final pra mim foi o ponto alto da música ali Que a produção musical mudou E aqui entrou aquele toquinho Parece aquele toquinho de hospício Pra você ficar louco Aquele Nossa, aquilo ali foi zica demais Agora, a letra eu curti muito Eu achei muito foda Eu me identifiquei muito com essa letra aqui Quem começa é o Choice E ele fala Preso na expectativa Espere e viva Veja mudar Embora a música seja bem rock'n'roll assim E bem intensa Se você prestar atenção na letra E não só ficar no bate-cabeça Você vai ver o quanto que essa letra aqui é linda E foda e cheia de mensagem importante Que foi passada aí, entendeu? Porque às vezes a gente pega uma produção musical dessa E a gente só quer ficar no bate-cabeça mesmo Tudo que ama Tudo que gosta Tudo do nada pode mudar Tudo que engana Tudo que mata Tudo do nada pode mudar Já começou trazendo verdades aí Tudo que ama Tudo que gosta Pode mudar As coisas realmente mudam A vida muda sim, ó Muda totalmente Tanto que a gente Eu posso estar aqui hoje E amanhã não tá mais Deus me lido Mas enfim A vida é isso, cara A gente não tem certeza de nada Sei do meu dever Eu não vou me esquecer jamais Desconstrução Concentração Evolução Pra transcender Aff Pra romper o selo do meu subconsciente O que eu sinto e não conheço Quero ter entendimento Quero saber o que penso Quando não estou me vendo Quero ter noção do tempo Quando que eu esqueço de mim mesmo Paro no momento Contrariando minha mente E já reflito intensamente nesse mesmo pensamento Lentamente modifico Intensifico o tratamento Porque me conhecer é o meu melhor medicamento Fixa nessa frase Me conhecer é o meu melhor medicamento Palmas, Jorge Depois vem o Gil E ele fala Gente, eu tô caindo no cabelo Porque eu já não sei mais Onde ela tem cabelo Preso nessa esfera Vendo o caosfera girar Que foi o nome da música, né? Presa essa fera Presa essa fera Vendo o caos Na esfera girar Primeiro é caosfera tudo junto Depois caos na esfera girar Essa atmosfera É venda dessa biosfera Que domina a caosfera Até o caos se ordenar Tá querendo fazer um trava-língua aí, né Gil? Pelo amor de Deus Ordem Eu gostei muito dessa parte Ordem nesse tribunal A justiça não é cega Segue o caos Que faz o mundo todo mudar Desordem nesse tribunal Deus está vendo Obrigando o ser humano a desapegar Palmas para o Gil também É isso mesmo, entendeu? A letra disse tudo e mais um pouco A mensagem da letra é muito, muito, muito zica Parabéns por essa letra aí Choice e Gil O videoclipe é um lyric video Bem simples aí Gostei bastante das cores A letra vermelha com um contorno em preto E o fundo do videoclipe em cinza Branco e preto também Mas bem assim, intenso Mexendo Tinha que ser uma coisa disso Para acompanhar essa produção musical Repito Eu acho que é uma música que você ou vai amar Ou vai odiar Eu não acho que tem meio termo aqui Porque é uma música bem intensa E bem... Uh! Eu achei muito foda Parabéns O link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Ajudou Sanderlaine Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!